Abertura Estou em tinta, ponte veje Motoboy, boy, boy, põe na minha mão Motoboy, boy, boy, bicharia, não Veje, veje, fique inveja Estou em tinta, ponte veje Que luxo, Shimbica está de volta Demais, Shimbica é muito fina Demais, vou bonita pra balada No glamour, no glamour, do glamour Ei, troll, vem com um barf em minha cara Oi, gado, me pega e não para Me diz o que você faz na vida, faz, faz, faz da vida Ele é motoboy, uau, 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 pega na minha mão Me leva pro escurinho, me dá um belispão Baby, uau, 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 prova o meu batom Motoboy, boy, boy, mostra o seu guidão Motoboy, boy, boy, que guidão grandão Peje, peje, pegue, 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 pegue Pega, pegue, pegue, pegue Motoboy, boy, boy, põe na minha mão Motoboy, boy, boy, micharia não Peje, pegue, 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 pegue Vamos correr na sua moto De noite correr é tão legal Sem medo acelera essa merda De moto eu não capoto, de carro eu não mando mal Menino, eu também sou curitiana Menino, eu gosto da Rihanna Tem mais, eu sou divertida na mente Diverida na mente Baby, vamos para o uau, 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 uau Pega na minha mão Me leva pro escurinho, me dá um belispão Baby, uau, 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 prova o meu batom Ah, 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 ah Motoboy, boy, boy, mostra o seu guidão Motoboy, boy, boy, que guidão grandão Peje, pegue, 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 pegue Motoboy, boy, 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 põe na minha mão Motoboy, boy, boy, me chorinha não Pegue, 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 pegue Pode falar o que quiser, me imitar como puder De um pequeno chum, eu sou o pipe, meu amor Toía, foque ao suín, sou diva até no Piauí Que legal, baby, que legal, sobe nessa moto, acelera e faz cara de mal Fenomenal Verde, verde, fique em vez Sou menina, pode ver Mota, bói, 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 mostra o seu guidão Mota, bota, bói, 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 que guidão grandão Verde, verde, fique em vez Sou menina, pode ver Mota, bota, bói, 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 dá um viliscão Mota, bói, 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 somos no timão Verde, verde, fique em vez Fique em vez, tô nem limpa, pode ver Chimeiro, chico já sai que o certo Verde, verde, fique em vez Fique em vez, tô nem limpa, pode ver E aí